Queremos te ouvir sobre a CPMI. Acabou, ontem acabou com a aprovação do relatório proposto pela relatora Elisiane Gama. Queria um balanço seu do que foi essa CPMI. Olha, gente, meu balanço é positivo. Não é só porque eu participei, não, valorizando meu próprio trabalho. Mas é porque foi importante mesmo. Essa CPMI era uma proposta da extrema direita, que o governo nem queria no início, porque já existe uma investigação feita pela Polícia Federal, pelo STF, e a extrema direita tem poder nas redes, tem poder de mobilização. Então, ela poderia, como tentou, reverter e criar uma narrativa falaciosa. E ela tentou. Mas nós conseguimos frear essa narrativa absolutamente sem fundamento, fazer uma investigação consistente. Não foi fácil, por algumas razões, pelo menos duas. A primeira, a extrema direita ali presente, com muita força. E o presidente, que fez uma condução de conciliação em muitos momentos e travou algumas convocações nossas. É importante dizer que isso também dificultou. E também algumas decisões de ministros do STF, que dificultaram a vinda de alguns convocados. Política. Então, teve dificuldade no caminho. Mas, olha, eu vou valorizar o resultado. Um relatório que indicia Bolsonaro por quatro crimes, um relatório que indicia oito generais, um relatório que indicia o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Ou seja, vai nos chamados peixes grandes. E se você prestar atenção no relatório da Elisiane, uma grande defesa da democracia e uma crítica profunda a esse autoritarismo que vai sempre ressurgindo na história do Brasil. Óbvio que agora nos cabe cobrar a devida responsabilização penal daqueles que tentaram um golpe contra a democracia. Mas isso já não está no escopo da própria CPMI. Nós, semana que vem, vamos entregar a PGR, vamos entregar o relatório ao STF, vamos dar força política ao resultado que nós produzimos. Mas é importante que as pessoas saibam que não somos nós que podemos, como parlamento, efetivar essa responsabilização penal. Obviamente, isso é uma questão da justiça brasileira. Com dificuldades, com limites, algumas insuficiências, estou orgulhoso do nosso time da democracia. Acho que a CPMI cumpriu um papel político-pedagógico muito importante para o nosso país. Perfeito. Bom, passou. Tem uma dúvida, na verdade. Hoje de manhã, estava assistindo aqui o primeiro pronunciamento do Bolsonaro depois da entrega desse relatório, da finalização dele. E ele disse que não foi ouvido. Ele não foi chamado para ser ouvido na CPMI. E aí eu te pergunto, ele não precisava necessariamente ser ouvido, tanto que não foi, mas ele pode utilizar disso, desse discurso, para enfraquecer esse relatório, para enfraquecer lá na frente o próprio trabalho da PF? Como que fica isso? Bem, primeiro... Oi? Ou não tem nada a ver uma coisa para a outra? Vamos lá. Primeiro assim, tinha requerimento de convocação do Bolsonaro, mas o presidente Arthur Maia não colocou para votar. E essa é uma prerrogativa do presidente. Então, nós tentamos convocá-lo. Mas tem uma segunda observação. Para indiciar o Bolsonaro, não era necessário ouvi-lo, porque já tinham e têm indícios relevantes, suficientes, para um indiciamento consequente, que não seja superficial, que não seja de excesso jurídico. Não nos cabe isso. Eu tenho dito isso muito. Para derrotar o bolsonarismo, nós não devemos utilizar métodos bolsonaristas de excesso jurídico. Nós temos que zelar por presunção de inocência, por direito de defesa, direito ao contraditório. Nós não temos que atualizar o lavajatismo seletivo e excessivo, não. Agora, com base, conjunto probatório consistente, foi possível indiciar o Bolsonaro sem necessidade de ouvi-lo. Daí fica um debate para nós. Mas, sinceramente, acho que é uma reflexão. Se é possível indiciar Bolsonaro de forma convincente e consistente, será que ele ter ido, será que se ele fosse a CPMI, não seria mais um palco de mobilização da extrema-direita e da base dele? É um cálculo. As coisas não são tão fáceis. Porque, se você vai no raciocínio mais imediato, bem, vamos chamar Bolsonaro. E nós até tentamos. Estou sendo muito sincero aqui na minha conversa com vocês e com o nosso público. Mas, depois, eu mesmo fiquei refletindo. Porque tem base, porque tem denúncia, porque tem delação premiada, porque tem avanço da investigação na Polícia Federal. Então, assim, deixa ele falar também, sabe? Ele está enfraquecido politicamente em vários níveis. Não estou diminuindo nem subestimando a força da extrema-direita. Então, nós não podemos fazer isso. Para derrotar a extrema-direita, é preciso reconhecer o tamanho dela e ter sabedoria para ter a estratégia correta. Mas, assim, muitas vezes eu penso, talvez não ter levado o Bolsonaro lá tenha sido um acerto político, para também não ficar dando palco para ele se vitimizar e se heroicizar diante da sua base. Agora, é importante registrar que as duas iniciativas da extrema-direita, que foi essa CPMI do golpe, acabou não sendo a iniciativa dela, acabou sendo quase um consenso fazer a CPMI, depois que o governo recuou, e a CPI do MST foram um grande fiasco para a extrema-direita, porque, de fato, eles não conseguiram pautar a narrativa nos dois casos. A CPI do MST sequer conseguiu aprovar o relatório final, tamanho fiasco, quando se esperava, o que eles diziam é nós vamos liquidar o MST, nós vamos fazer como Israel está tentando fazer com os palestinos, nós vamos riscar o MST do mapa. O MST saiu fortalecido, não é? Exato. Acho que foram duas CPIs, uma CPI e uma CPMI, no nosso caso, da investigação sobre o golpe, que foi Câmara e Senado, por isso comissão nista, eram dois trunfos da extrema-direita que nós conseguimos anestesiar. Eu acho que são dois balanços positivos desse primeiro ano. Quem está acompanhando o Congresso sabe que não é fácil, não dá para cantar a vitória com facilidade, mas o MST, o maior movimento social da América Latina, continua firme, continua forte, continua pulsante, continua alimentando o nosso povo com alimento saudável, continua fazendo uma agricultura ecologicamente correta, continua lutando por reforma agrária e o relatório deles nem foi aprovado. E na CPMI do golpe ficou registrado publicamente que houve uma tentativa de golpe envolvendo o general Dutra, general Freire, almirante Garnier, Anderson Torres, Silvio Neivas, general Heleno e o próprio Bolsonaro. Ou seja, nesses dois trunfos que eles achavam que tinham, o campo democrático, vou chamar dessa forma, conseguiu anestesiar essa sanha deles e fazer bons trabalhos de resistência e de avanço nessas duas comissões parlamentares de inquérito, sem dúvida alguma. Perfeito. Rebeca? Deixa eu ver. Eu tenho umas perguntas aqui, Mauro, ainda sobre a guerra. Pode tocar essa conversa ou volto no final? Tá bom. Não, eu queria mudar de assunto. Eu sei que, deputado, a gente tem uma agenda na sequência, então, acho que do ponto da questão da CPI está... Não, uma questão ainda. Deputado, você acredita que Bolsonaro será efetivamente preso ou não? Essa é uma pergunta recorrente, não é? Imagino que a gente faz essa pergunta muitas vezes, não é? Pois é, sim. A minha expectativa é que ele seja preso. em nome da democracia e porque há base jurídica para isso. eu sempre sou muito cuidadoso para não cair. Sinceramente, não me interessa uma lógica de revanchismo, muito menos um excesso jurídico. Então, eu espero que ele seja preso porque eu vejo razão jurídica e política para isso e porque o autoritarismo na história do Brasil, que não é um fenômeno circunstancial, aleatório e efêmero, o autoritarismo se alimenta da falta de memória e da falta de reparação e da falta de justiça. Então, ele vai ressurgindo. Eu acho que nós temos uma oportunidade histórica. Foi um governo flagrantemente ilegal em vários aspectos, que atentou contra a democracia, que fez uma gestão criminosa da pandemia. Isso já está meio que sendo esquecido e não deveria ser jamais. Tentou fraudar as urnas, impedir votação de eleitores no Nordeste, organizou QG do golpe, inflamou acampamentos com pautas golpistas e ilegais, organizou uma omissão dolosa na cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, tentou convencer as forças armadas a fazerem uma intervenção militar. Nós não podemos sair dessa página sem responsabilizar penalmente os agentes dessa tentativa de golpe. E não dá para ser, na minha opinião, apenas as pessoas do dia 8 de janeiro. É preciso chegar aos articuladores, aos idealizadores, aos financiadores, aos agentes políticos, ao ex-presidente da República. Isso é memória, isso é reparação, isso é parâmetro daqui para frente, isso é para não voltar a acontecer novamente. Conforme eu te falei, falei para vocês, o autoritarismo vai crescendo na base da acomodação dele, na base do acordo por cima. Não vamos mais tocar nisso. Segue a vida. Eu sou contra isso. Segue a vida. Sem o registro da gravidade, daqui a duas esquinas temos outra tentativa de golpe. Então, por isso, eu espero que Bolsonaro seja preso. Perfeito.